No nosso trabalho de hoje, iremos falar sobre o edifício Killing House, localizado em Londres, no Reino Unido. Killing House, do arquiteto Denis Lasdon, localizado em Londres, Reino Unido, com o estilo arquitetônico Brutalismo Inglês e concluído em 1957. A Killing House é um edifício de apartamentos com 16 andares na Cleary Diley Street, em Londres. Foi concluído em 1957, sendo um aglomerado de quatro blocos agrupados em torno de uma torre central. O arquiteto projetou quatro alas, cada uma olhando para a outra, incentivando o contato entre vizinhos. Killing House foi inicialmente popular entre os moradores, porém, mais tarde sofreu alguns problemas sociais. Nós vamos falar sobre o edifício Killing House, que está localizado em Londres, no Reino Unido, projetado pelo arquiteto Denis Lasdon, com o estilo arquitetônico Brutalista Inglês. O arquiteto Denis Lasdon foi considerado um dos maiores arquitetos modernos da Grã-Bretanha e é conhecido por seus detalhes brutalistas. Estudou arquitetura em Londres e trabalhou com grandes arquitetos, incluindo sua sócia Jane, Maxwell e Lintzay. Foi quando o arquiteto desenvolveu seus projetos de blocos de aglomerado. Lasdon estava preocupado com o fato de seus projetos modernistas não terem a consideração da funcionalidade nos bairros, que foi o objetivo dele. Ele procurou dar aos moradores um senso de lugar e pertencimento e boa relação com a vizinhança, tendo como referência as ruas vistorianas. Lasdon também trabalhou em vários edifícios educacionais, fazendo um novo estilo arquitetônico, com torres cúbicas, concreto nu e foie salientes. Denis Lasdon foi um dos primeiros modernistas da arquitetura britânica. O seu projeto Teatro Nacional do Grau 2, concluído em 1976, foi o mais disputado de seus projetos. Kelly Rose era parte de um esquema maior de moradia pública. O edifício foi erguido após a conclusão de dois prédios menores, de Lasdon na Usky Street, Bednall Green, com o quais compartilhava seu design cluster. E essas eram todas as casas do Conselho. Em 1993, o edifício foi listado como Grad 2, ou seja, foi o primeiro exemplo de moradia do Conselho de Pós-Guerra. Sobre a arquitetura do edifício, a Kelly Rose criou o conceito de bloco de cluster grande. Há um design desavergonhadamente brutalista, construído em concreto armado, com unidades de revestimento pré-moldados, de acabamento em pedra portland. Não é para agradar a todos. O edifício possui diversos diferenciais, e entre eles, a varanda, que era dupla. Isso acontecia para favorecer a vizinhança mesmo e o isolamento. Os blocos da habitação eram feitos inclinados para favorecer abrigo uns aos outros. E essa inclinação favorecia o recebimento de luz solar em algum momento durante o dia. Então, cada um podia ter uma varanda privada. Com isso, todos desfrutavam de ar fresco e de vistas maravilhosas. Um andar inferior era feito inteiramente com uma grande sala de estar e cozinha e um salão, uma loja e uma loja de caixa. E nos andares superiores compreendiam dois quartos duplos, uma casa de banho e outra maior, que é uma caixa-loja. Isso tornou o local um monumento ao princípio de empilhamento em classe alta da classe trabalhadora. Após conhecer, ler e observar sobre o edifício Killing House, podemos concluir que ele foi parte de um esquema de moradia pública e que cumpriu muito bem sua função. Cumpriu tão bem sua função que se tornou um grande destaque. Sua arquitetura brutalista se destaca tanto externamente quanto o seu layout interno, que proporciona a todos os apartamentos um conforto térmico e acústico. E todos os moradores podem desfrutar de ar fresco e vistas. Foi listado como um grande destaque e um exemplo de moradia pública para o Conselho Pós-Guerra. Muito obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção.